De todos os caminhos Decidi o seu trilhar Em todos os meus planos Com você quero ficar Tudo tão fácil Quando o coração sabe pra onde ir Primeiros passos Sem chegar a hora de se despedir Por tantas estações O destino que me fez Em meio a confusões Me trazendo a lucidez Tudo tão fácil Quando o coração sabe pra onde ir Primeiros passos Sem chegar a hora de te ver partir Como um vento que sopra A saudade pra longe daqui Procurando respostas Como querer bem Como ficar bem Sem deixar pra trás O fim Tudo tão fácil Quando o coração sabe pra onde ir Primeiros passos Sem chegar a hora de te ver partir Como um vento que sopra Como um vento que sopra Faz o fim Você pediu pra nunca mais E agora tanto faz Saudade Saudade Amém.